Ah, silente, como é bom, TV em todo lugar, todo mundo, aqui na Penha, deixa o tampazão rolando, Acalte passou, tá aqui pro Venn! Venn! Chegou nela, cruzamento, Bruno Henrique de cabeça, pra dentro, pinta um segundo! Venn! Pedro, vem, faz a finta, chique o corpo, protegeu, que lindo, drive, Pedro, bateu! Obrigado.